Bom dia, 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 olha que bom dia, mais um pingo gente, bom dia mamãe, bom dia mamãe, hoje é outro dia, hoje é domingo, pede cachinho, que ligueia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia meninas, bom dia meninos, bom dia, vamos levantar, vamos tomar café, que o Ben já fez, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia,